Na parte de número 58, a questão de número 1, ela fala o seguinte, para um elemento químico representativo, o que é representativo? Ele termina na configuração S ou P. Então, o nível mais de energia determina que tipo de elemento eu tenho. Terminar em SP, representativo. Terminar em D, posição externa. E terminar em F, posição interna. Então, o número de elétrons na camada de valência indica o seu grupo. E o número de camadas eletrônicas indica o período, que nós vimos já. O elemento químico considerando a eletrônica, tem aí na sua telinha o quê? 1S2, 2S2, 3P6, 3, 2P6, quer dizer, 3P6, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P5. Está situado na tabela periódica. No grupo ou na família, eu reparo o seguinte, a primeira coisa que você vai observar, como você faz de Nostal, qual é a última camada que você preencheu? Eu vou fazer isso, eu vou reparar isso. Tem a camada 4. Então, a camada 4, o que ela me indica? É o período que eu tenho. Então, no caso, eu estou no quarto período. Quarto período. E no quarto período, eu tenho quantos elétrons? Se você observar, tem 4S2 e 4P5. 4S2 e 4P5. Isso quer dizer o quê? Ele possui 7 elétrons na camada de valência. E 7 elétrons, para mim, indica a família dos elementos chamados halogênios. E halogênios, ele é o grupo 17, a tabela periódica, ou em algumas tabelas, o grupo 7A. Então, pelo menos, Paulo, eu determino, de novo, falando com vocês, determino qual período e qual a família ou grupo a que esse elemento pertence. Então, esse tipo de questão é legal você fazer, ao seu lado, tem uma tabela periódica. Você pode consultá-la a qualquer momento. A qualquer momento. Então, posta aí, no caso, letra D. Grupo, ou formelha 17, ou, torna a falar, tem algumas tabelas periódicas 7A, e, no caso, quarto período. Outra coisinha. Lembra que eu falei com vocês? Façam o diagrama de Linus Pauling, uma folha grande, a caneta, bonitinho. E você vai utilizando ele, nas questões da lápis, de forma que você já tenha um pronto. Porque, senão, toda vez, você tem que fazer um, para você saber fazer, porque perde tempo. Ideal, está tudo prontinho com vocês. Ok? Segunda questão. Forneça o número do grupo, ele é bem grupo, de novo, do período ocupado pelos elementos químicos a seguir, conhecendo seus números atômicos. Indique que seu elemento é reputativo, disposição externa ou interna. Então, nesse caso aí, de novo, tem que fazer o diagrama de Linus Pauling, necessariamente. Isso é obrigatório. Então, como é que faz o diagrama de Linus Pauling? Primeira camada. No caso, primeira camada, 1S. Segunda, 2S e 2P. Terceira, 3S, 3P e 3D. Quarta, 4S, 4P, 4D e 4F. E assim vai. Então, esse primeiro passo aí, nessa questão 2, é construir o diagrama de Linus Pauling. Então, você sabe que vai ter 7 camadas. Vai na camada 1, a camada 7. Ok? Aí, na camada 1, tem 1 subnível. Na camada 2, 2 subníveis. 3, 3 subnível. 4, 4 subnível. 5, 4 subnível. 6, 3 subníveis. E 7, 2 subníveis. Que é S, P, D e F. Aí, você faz as setinhas. E você vai distribuir os elementos que você quer distribuir. Então, primeiramente ali, ele quer um número atômico 16. Então, ficaria o quê? Na camada L, 1S2. Na camada L, quer dizer? Na camada L, 2S2, 2P6. Depois, 3S2 e 3P4. Então, paramos na terceira camada, no caso. Camada M, 3. Tem o período 3. N igual a 3. Agora, se você observar, qual o grupo? S e P. Então, ele é representativo. Nós já sabemos disso. E 2 mais 4 dá 6. 6. Grupo 6 ou grupo 16. Que, no caso ali, 6 ou 16 é o grupo dos chamados calcogênios. Então, você, teoricamente, você é obrigado a trabalhar com o diagrama de Linus-Palm. Vai obter, no caso, grupo. Obter período. E saber que tipo de elementos você está trabalhando. Próximo aí, o número atômico dele. Deixa eu ver que eu olho aqui rapidinho. É 19. Outra coisa interessante. Se você tiver com a tabela periódica na tua mão, você até já sabe que elemento é esse. Que você vai olhar na tabela periódica. O número atômico 19 vai achar qual alimento você está falando. Então, é bem simples. De novo, primeiro passo. Fazer distribuição eletrônica em Linus-Palm. Ficaria, então... Vou entrar um pouquinho aqui, para que você chegue melhor. 1S2, camada K. Camada L. 2S2, 2P6. Camada M. 3S2 e 3P6. E camada N. 4S1. Então, reparem que termina em 4S1. Apenas S. Ele é representativo também. A última camada tem apenas um elétron. Então, é o grupo 1. E N4. Quer dizer, quarto período. Então, grupo 1, os metais alcalinos. Período 4, ou linha 4. Subnível F, ele é representativo. Então, copinha rápido. Nosso próximo elemento, é o elemento Z igual a 28. Número atômico 28. Então, usando o Linus-Palm, a distribuição deles ficaria o quê para vocês? Reparem bem. Primeira camada, que é o K. 1S2. Camada L. 2S2, 2P6. Camada, no caso, M. 3S2, 3P6 e 3D8. Reparem que a ordem que está aí, para você na sua telinha, é a ordem de nível de energia. A ordem aí, é do nível de energia para vocês, tá? E a camada N, 4S2. Então, se você observar, o nível mais energético, que é o último nível que você colocado, é o 3D8. Esse 3D8, para mim, ele indica o quê? Pelo D, indica, no nosso caso, o metal de transição externa. Realmente é isso. Então, do último elemento colocado, eu vou saber se ele é de transição interna, externa ou representativo. Da última linha, eu obtenho a camada. No caso, a última linha aí, foi a linha 4, que é o 4S2. Então, quer ser o quê? Quarto período. Quarto período. Agora, se fosse analisar qual é o grupo aí, o grupo mais externo, no caso, é o D. Então, some aí, no caso, o subnível S, 3S2, 3P6 e 3D10. Ó, 2 mais 6, 8, 8. No caso, ali vai ser 18. Então, grupo 10, desculpa, grupo 10. Outra coisa também interessante, você olhar a tabela periódica, o meio dela são, terminam em subníveis D e F. D e F. Então, se você olhar o meio da tabela periódica, 3D-Pauro, terminou em D ou F, já tem como você prever aonde vai estar situado esse elemento, aonde? Na tabela periódica. Isso é interessante, esse contato. E o último elemento ali é o Z56, é isso mesmo, 58, quer dizer, que é um elemento maior. E se ele é maior, o Linus Paulo se torna maior. Cuidado aí na hora de você manusear o diagrama de Linus Paulo. Na sua telinha está a ordem dele de energia, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F2. Isso seguindo o termo de energia. Então, se você observar, em termos de energia, é o último elétron colocado. Último elétron colocado, então, no caso, é 4F2. Então, parei no subnível F. Subnível S, qual é a distribuição que ele possui? Transição interna. Então, do mais energético, eu tiro o elemento que ele pertence. Da linha mais externa, no caso, o 6S2, eu vou tirar qual o período dele? Qual o período dele? E, no caso, o grupo aí, é o grupo 3. Se você observar a tabela periódica, a transição, no caso, a interna, os elementos, eles ficam, todos eles, no caso, no terceiro grupo. Todos eles. Qualquer elemento da transição, no caso, interna, ele vai pertencer ao terceiro grupo. Se a terra não está aí, a terra não está aí, como para você guardar. Sempre que cair, no caso, F, transição interna, os elementos pertencem ao terceiro grupo. Então, copia, por favor, bem rápido. Abre a sua postura agora na página 60. Um pouquinho mais à frente, bem, por favor. Vou mostrar a vocês como se trabalha, geralmente, as questões envolvendo o nosso palmo, o grupo, a família. São muitas questões de multiplicar escolha. Então, na página 60, a opção de número 1. Olha bem isso aqui, que interessante. Relativamente, os elementos A, B, C e D da tabela a seguir, em relação a eles, é correto afirmar que o elemento A, a camada de valência é 4S2, 4P2. O elemento B, 4S2, 4P5. O elemento C, 1S1. E o D, 2S2. Ele faz algumas afirmações com relação a ele. Em relação a A, B e C. Por exemplo, A e B, pertencem à mesma família da tabela periódica? Reparem que o A, se eu somar ele, tem 4 elétrons. O B tem 5, tem 7. São na mesma família? Não. Não. São famílias diferentes. Uma família é 4, outra família é 7. Uma família é 14, outra família é 17. Não. Letra B, C é um metal alcalino terroso? Não. Alcalino terroso é quando ele termina com 2 elétrons, que é família 2. Então, não. Resposta C. A pertence à família dos calcogênios? Não. Calcogênios têm que ter 6 elétrons nessa camada de valência. E aqui tem só 4, então não é. D. D é um halogênio. Halogênio é família 17 ou 7A. Tem que ter 7 elétrons. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, é um estudo interessante até. O D, 2S2, terminou em 2 elétrons, S2, é chamado de família de metais alcalinos terrosos. Então, ali, estaria errado. E falar que dentro, no caso, tem 12 elétrons. Não. Tem apenas 4. Ok? Ok? Ok. 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 O subnível de maior energia de um átomo, de certo elemento químico, é 4D5. Então, esse elemento é 4D5. Quer dizer o quê? Quarto período. E ele é de transição. Terminou em D. Então, a resposta ali é a letra A. Óbvio. Tá? Então, se eu...